Música Hoje nós falaremos sobre orçamento pessoal. Bom, o que é o orçamento? O orçamento funciona como uma fotografia de todas as movimentações financeiras que nós realizamos durante o mês. Então, vai ser um documento que vai constar todas as receitas, todas as despesas e todos os investimentos que nós fizermos durante esse mês. O que são as receitas? As receitas serão todo o dinheiro que nós recebemos durante o mês. Então, para facilitar a organização, nós separamos as receitas em receitas fixas e receitas variáveis. No caso das receitas fixas, vão ser aquelas que variam um pouco, ou seja, todo mês tem um valor parecido ou igual. Então, nós temos como exemplo o salário ou uma aposentadoria que você receba. E as receitas variáveis, ao contrário da primeira, são aquelas que variam bastante. Então, todo mês tem um valor diferente. Então, como por exemplo, comissão e o dinheiro ganha em trabalhos extras, os famosos bicos. E as despesas? As despesas vão ser todos os nossos gastos do mês. Elas também vão ser separadas em despesas fixas e despesas variáveis, sendo as despesas fixas. Igualmente as receitas fixas, aquelas que não variam, os gastos que não variam. Então, nós temos o exemplo gastos com aluguel e a assinatura de um pacote de internet para a sua casa. E as despesas variáveis vão ser as despesas com lazer, com compra de roupas ou com manutenção de veículos. Qual que é a importância do orçamento? Por que você tem que fazer um orçamento? Com o orçamento, você melhora a sua organização financeira. E a partir dele, você consegue evitar endividamentos, você consegue definir prioridades para a sua família. Então, o que você deve gastar agora, o que você pode postergar no seu consumo. Você consegue também manter um fluxo constante de consumo. Então, não vai ter aquele mês que você vai estar apertado financeiramente, você vai ter que consumir menos. Ou aquele mês que deu tudo certo, você vai consumir mais. Você consegue sempre consumir o mesmo tanto e melhor. E a maior importância do orçamento é conseguir se organizar de forma que sobre um dinheiro no final do mês para que você possa investir em algum produto financeiro. E esse dinheiro, você pode guardar ele, poupar ele, visando uma aposentadoria tranquila, a realização de um sonho, como uma viagem, a compra de um carro, ou para imprevistos que venham a acontecer na nossa vida. E como fazer um orçamento? O primeiro passo é anotar. Então, anote todos, tudo que você receber e tudo que você gastar no mês. Não esqueça de anotar nada. Desde o cafezinho até a goma de mascar que você compra na padaria, é importante anotar. Porque no final do mês faz toda a diferença esses gastos, quando eles são somados, apesar de serem gastos pequenos. Além disso, você pode anotar em qualquer lugar que você preferir. Seja em um aplicativo no celular, seja em uma planilha de computador ou no papel mesmo, que for mais conveniente para você. O segundo passo é organizar. Então, nós temos como exemplo aqui uma tabela que você pode fazer e, como eu tinha dito, separar as receitas em receitas fixas, receitas variáveis e as despesas em despesas fixas e despesas variáveis. E no final, somar o total das receitas e das despesas. E como fazer um orçamento? Continuando. O terceiro passo é analisar. Então, a partir da análise, você reflete as seguintes perguntas. Será que eu estou gastando mais do que eu devo? Quanto que eu preciso economizar para realizar meu sonho? Quais despesas são necessárias e eu posso parar de gastar nisso? A gente recomenda deixar um dia no mês para analisar o orçamento. Então, todo dia desse mês você analisa. E como desafio pessoal, se isso já não acontece na sua vida, ter um total de receitas maior que um total de despesas. Fica a dica. Para finalizar, algumas dicas nossas aqui que nós deixamos. Tome cuidado com cartão de crédito e cartão de débito. Geralmente, nós perdemos a noção de quanto estamos gastando, porque ele não é como o dinheiro que sai da nossa posse. Então, consulte o saldo do seu cartão de crédito pelo aplicativo no celular ou pela internet a cada 7 dias e guarde as notinhas fiscais. Além disso, diminua gastos desnecessários. Então, não compre só pela marca. Muitos produtos são mais caros apenas por serem de determinada marca. Existem outros produtos similares no mercado, que são mais baratos. Volta para o mercado com dinheiro suficiente em mãos para evitar comprar comidas, alimentos desnecessários e até geralmente não saudáveis. Reduza seu tempo de banho, o que vai fazer bem para o meio ambiente, para a sua conta no final do mês. E, por último e principal, não tenha vergonha de pechinchar. Quando a gente pechincha, a gente consegue comprar uma coisa talvez com 10% ou até 20% de desconto a mais do que era o preço original. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto